A gente percebe que a gente tem uma perfeição maravilhosa, somos totalmente perfeitos. Aí as pessoas me perguntam, então onde estão as minhas coisinhas perfeitas? A Rosalia Schuark, ela criou um movimento novo na cidade, que não é só na cidade que atinge hoje o país inteiro, que é o movimento perfeito. Ela vai falar pra gente hoje de onde ela se inspirou pro movimento perfeito e quais os benefícios que você, se entrar nessa onda, vai poder navegar muito melhor na sua vida. Então, né, a gente pensa assim, movimento perfeito. As pessoas me perguntam, significa perfeição? Sim, a gente estudando o nosso cérebro, como eu estudo há 15 anos, a gente percebe que a gente tem uma perfeição maravilhosa, que nós somos totalmente perfeitos. Aí as pessoas me perguntam, então onde estão as minhas coisinhas perfeitas? Então, o que acontece é que nós temos esse sistema tão perfeito, o nosso corpo é tão perfeito, as nossas células funcionam de maneira tão fantástica, associada ao cérebro, e às vezes os resultados não são tão compatíveis com essa perfeição toda. E isso é só uma coisa, a gente não sabe ativar o melhor da nossa perfeição. Importante essa informação. Agora senta aí e escuta com carinho, respira, que vem muita coisa boa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim. A gente saber que a gente é muito poderoso, a gente saber que tem uma perfeição interna, um sistema perfeito funcionando dentro da gente, vamos ser elementos que cooperam com isso, e não elementos que prejudicam isso. Eu sempre me faço uma pergunta. Nesse exato momento, eu sou um componente que coopera com a minha perfeição? Ou não? Eu sou o componente que não está cooperando com que tudo isso aqui funcione? Porque as nossas células são um exército a nosso favor, e elas funcionam com perfeição. O nosso cérebro tem regiões tão magníficas, tão fantásticas, que se a gente souber entrar, por exemplo, no centro de recompensa, a gente pode agora produzir uma química de bem-estar, de entusiasmo, de satisfação, independente do que está acontecendo lá fora. É importante. Independente se as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Porque se tu souber comandar com a informação correta, o cérebro é só um órgão, assim como as células são só células. Elas não têm uma consciência de dizer, isso é certo, eu vou fazer. Isso é errado, eu não vou entender. Não. Tudo que você está informando, elas estão aceitando e produzindo os resultados. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender a ser um elemento que coopera com essa perfeição. Quantas vezes a gente já falou pra você aqui nesse programa, que o ser mais lindo e mais perfeito que existe é você. A gente vive falando isso. Fala dessa perfeição e desse amor que você tem que ter por você mesmo. E a partir daí, buscar se manifestar isso pra fora, né? Puxar isso aí pra fora, né? E o que mais eu acho que é incrível, porque eu me considero filha da ciência, né? Eu tenho formação de psicologia, mas em 1998 eu queria uma coisa mais racional, mais objetiva, né? Menos filosófica. Não contra a filosofia, porque muitas filosofias são poderosíssimas. Mas eu queria uma coisa mais objetiva. Eu queria um mais um igual a dois. Se eu fizer isso mais aquilo, eu vou obter esse resultado. Aí eu fui pros Estados Unidos estudar o cérebro. Na verdade, eu não fui pros Estados Unidos estudar o cérebro. É um minto. Eu fui pra descobrir alguma coisa diferente do que já existia. E aí eu fiz uma cadeira sobre o cérebro. Em 1998. Veja, esse boom do cérebro começou só a partir de 2000 com a neuroplasticidade. E recentemente, 2011, a partir de 2010, todo mundo anda falando. Eu fui pioneira nisso. Não existia no Brasil, Carla. Não existia. Eu tive que ir lá fora buscar. E aí, em 2001, eu criei um método do movimento perfeito. Que são técnicas pra poder ativar as áreas certas do cérebro. E com isso, obter o melhor. E desativar as áreas que produzem uma química muito debilitante. Que maravilha isso. Então, tu vê isso que tu tá dizendo, de diferentes maneiras, de diferentes linhas, com diferentes convidados, de que nós somos muito poderosos. Hoje, a ciência comprova. Fantástico. Absolutamente fantástico. Né? Então, isso que é importante. Hoje, nós descobrirmos que os cientistas estão provando o nosso poder. Estão também provando a nossa relação com algo maior do que nós. Que nós temos a nossa consciência e podemos ampliar a nossa consciência. E nos conectar com uma consciência superior. Isso não é mais filosófico? Porque, desde que isso aí é uma filosofia, tá muito agrazado. Isso é ciência. Ciência cerebral e ciência da física quântica. O assunto hoje é dinheiro. Quer saber como ganhar mais? Vamos ensinar você a fazer aromatizadores com óleos essenciais 100% naturais. Não podemos mais ficar inalando substâncias sintéticas. Concordam comigo? Fazem mal, trazem alergias, não trazem bem-estar algum. E agora nós vamos falar, então, como o seu negócio vai ser super lucrativo. A matéria-prima é fácil de encontrar no mercado em geral. O investimento é pequeno. Rapidamente você vai ter o seu retorno. Vai colocar os seus aromatizadores em muitos lugares. E como você vai colocar no mercado os seus aromatizadores 100% naturais? Muito simples. Você pode começar com seus amigos, na sua família. Use na sua casa, no seu carro, onde você for. Se for a uma estética, posso colocar um aroma. Todo mundo vai se apaixonar. Você que tem um restaurante, tem um espaço terapêutico, é muito simples de colocar porque chama a atenção. Realmente muda a aura em volta de você. Você pode ter um blog, pode ter mais seguidores. Onde houver um comércio, há uma oportunidade de expor o seu produto e assim aumentar sua renda rapidamente. E ainda vai estar trabalhando com algo prazeroso. Gente, eu não falei antes, acabei de lembrar. Ainda no curso, a gente ensina um repelente com óleos essenciais naturais, 100% naturais. Então, verão chegando, vai ser o seu produto chave, seu carro-chefe no verão. Você vai continuar passando nos seus filhos, na sua família, e ensinando as pessoas a usar produtos sintéticos na sua pele, que comprovadamente são tóxicos, fazem mal pra nossa saúde. Então, agora você vem com a gente? Clique abaixo desse vídeo e faça sua inscrição. Ao inscrever-se, você receberá imediatamente uma lista com 30 óleos essenciais e seus usos e sua palavra-chave na sua vida. É acessível, você pode pagar com cartão de crédito. Vai ser incrível estar com a gente nessa jornada. Vamos lá! Às vezes as pessoas dizem, o que a física quântica tem a ver com a minha qualidade de vida? O que a física quântica tem a ver com meus problemas emocionais? Tudo! Hoje, se entendendo, tudo. Então, se uma pessoa quer ser, assim, bem objetiva com seus resultados, bem científica, bem objetiva, eu não quero A e eu quero B. Qualquer coisa que uma pessoa me diz assim, não quero mais isso, Rosalia, e eu quero viver isso, ok. O que basta pra gente começar a trabalhar? O que basta pra gente começar a trabalhar? E pro cérebro é mais simples assim, se tu for tão objetivo. E descarregar as informações certas. Essas informações certas, elas ativam o nosso cérebro e isso é distribuído pra todo o nosso corpo. E depois que essa distribuição de informações é feita pra todo o nosso corpo a partir do nosso cérebro, ela vibra. E produz uma onda pro mundo externo. Então eu poderia te perguntar assim, um mais um é igual a dois? Para algumas pessoas, para outras nem tanto. É que o remédio pra um, às vezes, é o veneno para o outro. Por isso que é tudo muito personalizado, um mais um é igual a dois. Um mais um, o cérebro é mente medrosa mais mente milagrosa. Uma pode anular a outra, é zero. Eu, zero. E aí eu não consigo o resultado que eu quero. Agora, se eu dissolver essa mente medrosa, seja qual for o pensamento que eu produzo pra ativar essa mente e colocar ela, zerar ela e deixar só a mente criativa somada com a mente milagrosa, o resultado é a soma. E é muito grande. E é pra todo mundo. Claro que cada um do seu jeito, dentro da sua história, dentro da sua personalidade, dentro da qualidade de informação que descarrega nesse órgão. O cérebro, eu sempre digo, é só um órgão. Ele não tem personalidade, ele não tem identidade. Ele recebe descargas eletroquímicas, descargas do teu pensamento. Se esse pensamento tiver uma qualidade improdutiva e pobre, vai resultar numa bioquímica improdutiva e pobre. E se eu tenho uma química improdutiva e pobre, o corpo fala por mim e eu também tenho um comportamento improdutivo e pobre. Se eu tiver um pensamento produtivo e rico, eu tenho uma bioquímica do mesmo nível. E atitudes compatíveis. Isso é em todo o ser humano. Tu entende? Eu posso estar vivendo uma dificuldade agora, em qualquer nível. Todos nós somos muito parecidos nisso. Sabe? Então as pessoas dizem assim, Rosalia, o que mais eu preciso? De mais nada. Não te falta nada. Tu só precisa aprender a ativar o teu potencial. E limpar o que ativa o pior da tua mente. Porque ela também tem algumas regiões que até é pra nos proteger. Mas a gente fica ativando excessivamente. Coloca o foco ali. E aí, em vez de nos proteger, nos deixa muito suscetível ao pior. Que é o uso do medo até como uma defesa. E muitos usam o medo até pra chamar a atenção sobre si. E acabam entrando nesse clima, acabam entrando nessa rotina. Nós somos naturalmente medrosos. Nós vamos estudar o cérebro. Todos nós somos assim, de natureza medrosa. Basta ter um cérebro com as regiões todas funcionando adequadamente. Nós temos uma região que é igual a amígdala da garganta. A gente chama amígdala cerebelar. É a região do medo. É um radar. Esse radar, ele não é desenhado pra ver as coisas boas. Ele é desenhado para qualquer possibilidade mínima de perigo. Se eu detectar aqui a mínima possibilidade de perigo, o meu cérebro faz um pam. E começa a me colocar numa postura de luta e fuga. Ou eu vou lutar contra aquele instintivo. Então, é nossa natureza, em função desse radar, produzir o quê? Atitudes de luta e fuga. Algumas pessoas, elas são mais da luta. Então, a emoção da raiva é aquela que... Propulsora. É a propulsora. E outras pessoas são de dar pra trás a fuga. A emoção do medo é a mais... É a que aparece mais, né? Mas essas são as nossas emoções instintivas. Quando elas aparecem? No mínimo, não. No mínimo, a circunstância que não é exatamente como eu gostaria de experimentar. Então, é nossa tendência em primeiro lugar. E é ok. É ok, porque é humano, é nosso. Agora, a gente tem que ter esse entendimento e parar a mente medrosa. E dizer, agora deu. Agora tu tá demais. Consciência. Consciência. Consciência é o primeiro passo. Ampliação de consciência é o segundo passo. E ampliação de consciência significa eu posso controlar esse meu sistema todo. Não é só com pensamento positivo. Eu preciso de hábitos mentais produtivos. É verdade. São hábitos. Aí, se eu adquiro esses hábitos e abandono hábitos mentais negativos, que são nossos, por exemplo, de se preocupar com excesso. Eu era uma pessoa que tinha esse hábito. Meu Deus do céu. E de forma intensa na minha vida. Bastava alguém não agir exatamente como eu queria para eu me sentir atacada. E aí, me preocupar com o pior resultado. Hoje, esse hábito, ele foi dissolvido pelo hábito de focar no melhor. Mas, em algumas circunstâncias, ele aparece. Só que hoje eu sei o quê? Dominar. Antes eu ficava dias, meses, anos com isso. Hoje não. Hoje são horas. O que me permite é horas do meu cérebro nessa modalidade. E todo mundo pode aprender a fazer isso. A gente tem falado aqui, numa situação difícil, respira, toma consciência, olha ao redor. A gente comenta isso. Magnífica a tua colocação. Essa substituição é importante e cabe a nós fazer. É uma mudança nossa que ninguém vai fazer por a gente. Ninguém. É o rumo da nossa vida que a gente toma nas próprias mãos. Isso é lindo. Eu queria só que tu deixasse uma última mensagem para essa galera. Eu tenho certeza que a tua palestra daqui a uns instantes vai ser show, maravilhosa, como é sempre, poderosa. Mas deixa uma mensagem para o pessoal que está em casa. Convide. O que eu quero dizer para todos vocês que estão me escutando e que, para não esquecer de uma coisa, você é muito mais capaz do que pensa que é. Eu sou uma estudiosa há 30 anos como psicóloga, há 15 anos nesse meu método do movimento perfeito. E o que eu vejo é que você tem muitos recursos. Talvez a sua forma de pensar, talvez a sua influência com experiências passadas, tem feito você desacreditar. Mas você é muito mais poderoso do que possa imaginar. E a ciência está aí para te dizer isso. E eu sou uma filha da ciência. E a minha missão, através do movimento perfeito, é diariamente provar isso para as pessoas. E tenho sido muito feliz com isso, sabe? São 15 anos de espanto com a mudança fantástica que as pessoas podem ter na sua vida, sabendo dirigir o seu cérebro. Eu tenho uma afirmação que eu digo com toda segurança e digo para você. dirigir o seu cérebro é tudo que você precisa para prosperar na vida, em qualquer área da vida. Que maravilha! Que bom, né? Que bom!